Música Vai ser, é Buscando a cachorra No veterinário, parte 1 Que foi aquele de antes E buscando O veterinário Doces Né? Porque sem querer, tem aí um botão E daí Vocês sabem, né? Eu fui errada É, é Deu errado Tem um peito Deu errado Demorou muuuito Conseguimos, pai? Eu tô indo Hein? Quando que vai voltar? Terça-feira Que horas? Cinco horas Cinco horas Cinco horas Cinco horas Cinco horas Estamos indo pro carro Segunda, quarta, segunda, sexta Cinco horas Ai que horas O autor E aí? E agora não tem mais jeito Doacional do incêndio până Bom, galerinha, como eu falei? Bom, galerinha, você deixou o vidro aberto, né? Bom, galerinha, como eu falei, eu não sei do jeito que tá a câmera de vocês. Acho que tá assim. Não sei. Vou deixar reto. Se vocês forem virar, ele vai aparecer do outro lado. Se você virar do outro lado, ele vai aparecer de ponta cabeça. Eu não sei como eu tô ligado. Tá bom, voltando ao... As coisas que eu iria falar. Ou melhor, o que eu vou falar. Eu vou... Eu terminei o vídeo porque eu cliquei um botão e daí saiu. Não. Mentira, vem. Mas e agora não foi? E daí... E agora, que bateu? Não bateu. Já foi. Olha ali, bicicleta. Bicicleteira. É, que bicicleteira, bicicleta. Galerinha, hoje eu não estava... Você vai pegar a Babalu, galerinha? Vamos pegar a Babalu, então, quando estiver lá. Vamos. Pagar com o seu dinheiro? Não. Com o seu dinheiro. Chegamos! Eu vou lá buscar nela. Eu vou pegar a tope e eu me bate nela. E eu vou gravar pra vocês. Eu vou pegar o carro. Tem barra. Estou. Ai, eu tô muito feliz. Estou sensato, turma. Estou. Peraí, quem quer chamar a missão? Vem, irmã. Vem, irmã. Vamos lá, chavadeta. Vem, irmão. Vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui!